Um idoso de 81 anos foi encontrado machucado, gente, isso ontem à tarde dentro de uma valeta, isso mesmo que se ouviu, isso aconteceu no bairro Jardim Natal, aqui em Juiz de Fora, e tem uma reportagem que vai trazer os detalhes pra gente. De acordo com a polícia militar, uma testemunha contou que ouviu um barulho muito alto e que quando chegou na rua, viu o idoso caído e sangrando. A testemunha ligou para o SAMU, resgatou o idoso e o encaminhou para o HPS. Ainda, segundo a polícia militar, o médico contou que o idoso está entubado no CTI em estado gravíssimo. Ele teve trauma crânioencefálico, trauma na cervical e no nariz, além de uma contusão pulmonar. Os militares conseguiram identificar os familiares do idoso, que informaram que ele saiu com os documentos e a carteira, que não foi encontrada junto da vítima. A polícia militar fez o rastreamento, mas não conseguiu encontrar os suspeitos do crime. O caso vai ser investigado pela polícia civil.